O homem perguntando se o homem tem que ser pro provedor, tipo, pagar todas as contas E a mulher não querer fazer nada, querer ficar desempregada, querer cara que só tem moto, tem carro Então, pessoal, é o seguinte, eu acho que o homem tem sim seu provedor Mas também o homem não pode pagar tudo, sabe por quê? Porque senão vai pesar no bolso dele, né? A mulher também tem que ajudar, assim como os dois, pessoal, os dois, independente Vocês que tem namorado, vocês que tem esposa e mora junto, vocês dois tem que se ajudar Vai, você vai pagar a conta de água, você vai pagar a luz, você vai pagar a internet, você vai pagar o restaurante Você vai pagar o lanche, tipo, cada um tem que pagar uma coisa, pessoal Não existe, tem que ser, o bagulho tem que ser dividido, tem que ser um pra cada um Porque senão vai ficar pesado, certo? Vocês podem não concordar comigo, mas essa é a minha opinião Você namoraria uma pessoa desempregada? Então, é que depende, pessoal, depende de cada situação Não é porque hoje a pessoa tá desempregada que a pessoa não tem dinheiro Às vezes a pessoa pediu as contas do serviço que eu não tava aguentando Às vezes a pessoa, querendo ou não, foi mandada embora do serviço Cara, namoraria, tentaria ajudar, mas desde que tivesse fazendo alguma coisa Fazesse um curso, fazesse um bico, procurasse um trabalho, sim Agora, se eu namorar essa mulher desempregada, não quer fazer porra nenhuma da vida Não quer me ajudar, eu vou cair fora Olha, seguinte, eu te dei um prazo e você não quer me ajudar, você não quer trabalhar E tá pensando no meu bolso Eu vou cair fora Tipo, a pessoa também tem que trabalhar Assim como a mulher não gosta de sair com o homem liso O homem também não sai com o homem liso